e maluco doido bem só vamos rapaz cheguei é isso daí boa noite instalei rapaz aí ó o da time pavs beleza da time rapaz mais tarde a gente vai jogar o que vocês acham eu não sei nem para onde é que vai aqui meu brother eu instalei só entrei aqui eu não sei para onde é que vai não cara eu já entro em automates é isso tem que entrar automates será entrei pelo chat ali de auline leds certo é só entrar mesmo fazer só isso vai entrar não é é sério que não vai entrar fazer login toda hora é isso vem que merda entra joguinho inútil faca ponta entrou aqui enfim merda tava louco não achei que ia entrar mais não é louco mano só vamos rapaz aqui está o meu bonequinho como é que compra essas coisas aqui brother eu vou comprar caixas como é que compra caixa aqui para eu quero comprar caixa é que compra agora é comprar caixa como é que compra caixa caixa cara pois é galera instalei meus braços vem agora é nóis maluco doido será que é aqui mas cadê isso aqui é chato mano eu quero comprar caixa meu filho como é que compra caixa aqui brother meu perfil bonitão pretinho ali tamo junto vamos lá como é que compra caixa aqui eu quero comprar caixa eu quero comprar caixa eu quero comprar caixa eu quero comprar caixa eu quero comprar caixas não é isso quem souber me fala nos comentários como é que compra caixa aqui galera beleza como é que compra caixa eu quero comprar caixa velho e a molecada tá soltando bobinha aqui maluco na minha rua galera galera a molecada tá ali soltando bombes como é que compra caixa aqui velho tá tamo junto aí galera salvamos então é isso beleza vamos lá não sei por que clique aonde aqui mano doitão então cap aqui canal do youtube as configurações eu não sei quando é que vai aqui então não vou mexer nada beleza tenho quatro mil e pouco cois e não posso comprar nada eu não sei onde compra aqui meu brother tem nada aqui não sei onde é que compra mesmo uma casinha aqui as roupas eu não sei onde é que compra realmente patente ainda não sou nada pois é brothers sete horas tem live de bichão aqui rapaz pub de tatim beleza vamos testar pra ver se é bom mesmo aquele abraço a todos aí salve salve fui